Música Bem vindos a mais Chupa do Presto Pesciano No programa de hoje eu quero falar sobre alguns especiais dos 80 anos da DC Arqueiro Verde e o Detective Comics especial que é o Batman 80 anos Mas tem o Detective Comics número 1000 aqui nessa revista Essa aqui saiu faz tempo, eu demorei pra comprar porque eu tinha que esperar uma promoção que valia a pena E o Arqueiro Verde peguei uma promoção recente agora da... acho que foi Black Friday Alguma coisa assim que deu pra abater um valor legal E aqui a gente tem a versão em formato americano e versão super especial, capa dura e tal Antes de falar sobre as histórias, sobre os personagens Acho que vale a pena comentar um pouco sobre a história da DC bem brevemente Porque a Detective Comics, que era um selo, um título de quadrinhos de onde surgiu Batman E depois virou o título da própria editora Ela basicamente inaugura o que a gente tem como o universo de super heróis Todos os super heróis que existem atualmente Claro que dentro de um processo de transformação nas histórias pulp ou mesmo anteriores A gente tem um desenvolvimento narrativo de tipo de personagem, tipo de história, tipo de aventura Que é proposta em narrativas diversas que vão culminar no que a gente tem como super heróis Mas o grande marco dessa criação, desse cenário super heróico é o Superman É o Superman criado lá pelo Shuster e pelo Sigil em 1938 Então, de 38 pra cá, nos primeiros anos, de 38 até 42, 43 A gente tem vários personagens sendo criados Muitos são apagados, muitos são esquecidos Mas os grandes sobreviventes, eles são utilizados até hoje Capitão América é um deles Mas eu quero falar, obviamente, dos da DC Comics Então eu já comentei sobre a Mulher Maravilha A DC e a Panini estão publicando várias comemorações de 80 anos de personagem tal Personagem tal, como eu disse, o Superman, ele é de 38 Então ele já foi comemorado em 2018 O Batman é de 39 E ele foi comemorado em 2019 Isso aqui saiu, se eu não me engano, no finalzinho de 2020 aqui no Brasil E agora chegou a vez do Arqueiro Verde A era dos super-heróis que foram modificados com o passar desses 80 anos Mas alguns personagens, eles permaneceram diferentes Porém, a essência deles, ela ainda está sendo utilizada, ela ainda está sendo adaptada Filmes e séries e quadrinhos e livros, videogames ou mesmo outros produtos Eles estão bastante em voga atualmente Eles ainda estão bastante vivos Enfim, e aí a gente chega nesses especiais O Arqueiro Verde e o Detective Comics Eles apresentam propostas semelhantes, porém diferentes Ambos têm essa ideia de compilar vários contos comemorativos Feitos por equipes diferentes Que passaram pelos personagens Nos últimos, pelo menos nos últimos 40 anos A gente encontra, se não um pouco mais Por exemplo, aqui no Detective Comics a gente tem o Neil Adams Numa das histórias, essa aqui, o herege E o traço dele é bastante característico Da mesma forma, na mesma edição A gente vai encontrar o Tom King Com o traço do Tony Daniels e da Joely Jones Que é uma arte completamente diferente Mas mostrando quase 50 anos do personagem Enquanto nas revistas do Arqueiro Verde Eu acho que justamente isso Batman, 80 anos Ele vai trazer vários autores Fazendo histórias sobre o Batman Ou sobre personagens agregados Mas mais focado no Batman Fazendo uma grande homenagem ao cenário Do que é Gotham City Arqueiro Verde vai trazer também vários autores De vários momentos Mas fazendo homenagem ao próprio personagem Aos momentos diferentes do personagem E nessa disputa Embora esse aqui seja mais caro Embora esse aqui seja maior E mais bonito Eu gostei muito mais do Arqueiro Verde O Arqueiro Verde ele faz um sobrevoo Sobre vários momentos do personagem Desde os anos... Aqui a gente vê ele numa ideia mais anos 60 talvez A primeira história que é da Mariko Tomac com Javier Rodrigues Vai mostrar o Arqueiro Verde com o Ricardito Na época suas várias flechas Até a própria arte vai remeter a isso E ao longo das histórias a gente vai ver esses vários momentos Passando pela década de 60 com o Tom Taylor Passando pela década de 70 Aqui com o Neil Adams Ele faz uma participação Aqui é o Chris Monahan com o Stephen Phillips Mas vai lembrar um pouco o traço dos anos 70 Um personagem Um personagem que é um autor Mas é basicamente um personagem do Arqueiro Verde Que é o Mike Grill Ele tem uma extensa fase Que a Panini poderia publicar Que é muito legal Saiu aqui pela Abril Nos Caçadores Só o início e alguma coisa ou outra Era um selo quase mais adulto Quase um Arqueiro Verde Pendendo para um selo vertigo Nesse princípio do selo vertigo No início... Finalzinho dos anos 80 Início dos anos 90 O Vertigo vai sair em 92 Mas ela já tinha esses primeiros passos Desde o Monstro do Pântano do Alan Moore E aqui a gente tem essa homenagem A esse momento Eu achei muito legal É uma fase que eu gosto bastante E que acho que a Panini realmente poderia publicar Aqui no Brasil Que ia ter vários fãs curtindo a história E bem, tem o Ranvi Tem essa fase nos anos 90 Que era o Connor O filho do Arqueiro Verde Depois que o Oliver Queen Ele tinha morrido Numa edição que saiu aqui no Brasil Em Shazam E tinha até a participação do Superman São histórias que pra mim Elas me remeteram muito A memória que eu tenho do personagem Eu gosto do Arqueiro Verde Muito antes do Arrow Embora eu acompanhe E tenha seus problemas Eu acompanho ainda Todo aquele universo Cinematográfico Não Telematográfico Talvez a gente possa falar assim Mas Ele é muito maior que isso Ele tem uma trajetória muito maior É engraçado Que eu trouxe os dois O Batman e o Arqueiro Verde No mesmo vídeo E o Arqueiro Verde basicamente É um Batman É uma cópia do Batman Que foi se transformando Com o passar do tempo Ele começa lá com o Flecha Móvel Com a Flecha Caverna Com o Ricardito lá O Speed Que seria o parceiro dele Isso nos anos Nos anos 40 Ainda Anos 50 Mas com o tempo ele vai Tendo uma Identidade própria E ele é um personagem Completamente diferente Muito Que eu gosto bastante E bem Entre as histórias Pra não falar sobre todas Eu vou destacar ainda Lendas que eu acabei Comentando Essa Homem Verde E Filho do Outono Do David Grayson Com o Max Fiumara É uma história muito bonita Em duas narrativas Que vai mostrar Muito mais O momento Do Do Arqueiro Do Arsenal Vai Pra não chamar ele de Ricardito Nem de Arqueiro Vermelho Mas A relação Do Oliver Queen Com a filha Do Arsenal E um momento De transformação Do próprio Arsenal Que o próprio Arsenal Teve Nos anos Principalmente nos anos 70 É uma história Bem Bem legal E bem E aí você vai acompanhar Vários momentos Anos 70 80 90 2000 2010 Acho que nos anos 2000 É muito essa parte Da canalho negro Quando eles Inclusive tiveram Um título próprio Os dois Eles dividiram O título E tem um momento Aqui Esse aqui Tem a arte Aqui do O Jeff Lemire E o André Solentino Juntos Mais uma vez Só pra fazer Mais uma homenagem Gostei bastante Desse Arqueiro Verde Eu acho que essa Vale bastante a pena Em compensação Detective Comics Ele é muito mais Para os fãs Do personagem Porque nenhuma Dessas histórias Elas Me chamaram Muito a atenção Eu acho que tem Grandes autores Obviamente Mas eles estão Fazendo roteiros Dentro de um De uma área Bastante Confortável Dentro da área De conforto Sem testar Nada de diferente E também Sem procurar Fazer alguma coisa Mais Igual Arqueiro Verde Teve Fazer homenagens A diferentes tempos A diferentes Batmans Que a gente teve Nos últimos 80 anos Claro que isso Já foi feito Várias vezes Mas dentro Dessas homenagens Históricas Eu acho que sempre É de bom tom A gente ter Essas viagens Inicialmente Eu até achei Que poderia ser assim O Scott Snyder Com o Greg Capullo Fazem a primeira história De um Batman Bastante investigativo Que vai culminar Num encontro De vários detetives E que poderia se passar Tem uma cara De anos 80 Isso aqui Mas depois Com o passar Das páginas A gente vê Que a proposta Não era essa A proposta Realmente É fazer Homenagens Às vezes Até Poéticas Com Poesia No texto Do que Realmente Um desenvolvimento histórico Apresentar Um desenvolvimento histórico Do personagem Então o que chama A atenção aqui São os desenhos Tipo A segunda história Tem o Jin Lee Que eu nem gosto Tanto do Jin Lee Se vocês viram Ah Teve algum dos Algumas das lives Que eu fiz Que eu acabo Acho que não foi No Multiverso 38 Falando sobre X-Men Que eu acabo comentando Que eu não gosto Tanto da arte do Jin Lee Muita gente Adora e tal Mas Eu gosto De outros Autores Muito mais Do que O próprio Jin Lee Tem um Um roteiro Que eu achei Bastante divertido É esse Essa terceira história Cadê Que é do Paul Dini Claro Paul Dini Com Dustin Nguyen Nguyen Nos desenhos Arte final Derek Fridonis E John Kalinske Vai falar sobre O Knut Brody É um É um vilão Não é um vilão É um capanga Que já participou De vários grupos De super vilões Do Batman E ele sempre fazia Alguma cagada É divertido Ele é quase Uma entidade mortal Que vai visitar E vai participar De vários Várias gangues diferentes E acho que é a historinha Mais divertida Que eu vi Mas como eu disse São os Os desenhos Que mais Tinha uma atenção Aqui o Warren Ellis Com a Beck Clunan Nessa Nessa outra história Tem outros Artistas Por exemplo O próprio Neil Adams Que eu Já comentei Aqui tem uma História Do Do Bendis Eu sempre falo mal Do Bendis Mas essa história Do Bendis Também Achei bem legal Alex Maliv Fazendo a arte Quando o Batman Já bastante envelhecido Ele é confrontado Por um Pinguim Como se o pinguim Já soubesse a identidade Do Bruce Wayne E do Batman Há muito Muito tempo Eles Tem um confronto Mais de diálogo Eu achei Interessante Essa história Enfim James Tino IV O Tom King E aí a gente tem Outras histórias Que são mais Panoramas Uma página inteira Para cada Momento Diferente Da vida do Batman Da cronologia Do Batman Mas que foi Iniciativa De um De um autor Só Para fazer Esse sobrevoo De quem Que é o personagem Que é do Peter Tomasi Enfim A revista E termina Com uma história Do Anarquia Pelo Buraco Da Fechadura Do Alan Grant Com Scott McDaniel Que é Interessantinho também Mas como eu disse Todas as histórias Tirando uma ou outra Aquela do Capanga Que eu achei legal A do Bendis Que eu também achei interessante Todas elas Elas são Legaizinhas Ok Passáveis Mas nenhuma me chamou Uau Nossa Como está divertida Essa história Que sacada brilhante E em compensação A arte Ela é bastante legal Então eu acho Que Detective Comics Especial Ela fica muito Em questão Dos artistas Que foram convidados Dos desenhistas Especificamente Em compensação Arqueiro Verde Eu acho Que é um encadernado Mais completo Eu gosto Tanto dos roteiros Tanto dos desenhos Quanto dos roteiros Roteiros Que vão fazer Essa homenagem A vida A trajetória Do personagem Enfim É isso Eu vou ficando por aqui Mais pra frente Eu volto Com outros 80 anos De algum personagem O Aquaman Como eu disse É um dos que eu vou comprar E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gáudio Onde falo sobre filmes Séries Todos os dias Resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas e tal São programas atemporais Que vocês encontram no Spotify Anchor Radio Qualquer outro agregador de áudio E também tem o link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer sempre coisas novas A materiais diferentes O Batman, por exemplo É um que eu paguei 32 reais Pela Amazon Mas é O preço de capa dele Acho que é 50 pau Alguma coisa assim Esse aqui O preço de capa é 20 E eu comprei Nessas promoções Que a Paninha Acaba fazendo Consegui uns 20% de desconto Então deve ter saído 16 reais Enfim É isso Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe o vídeo Mais pessoas Para verem esses 80 anos dos personagens A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos